Sr. Presidente, Srs. Deputados, a dívida de gratidão que o país tem com os ex-combatentes não tem sido devidamente reconhecida, pese o facto de algumas legislações pontuais, contabilizando mais de 10 diplomas, que mais não têm sido comeros paliativos, face à porventura fraca sensibilização para esta temática dos ex-combatentes e às necessidades que os mesmos enfrentaram e enfrentam. Também sou um das centenas de milhares de portugueses que um dia se viram forçados a participar, no meu caso na Guiné, numa guerra que nunca devia ter existido e que ocupou diversos teatros operacionais. Muitos nestes teatros de guerra pereceram, outros ficaram deficientes e outros estão hoje a sofrer do stress pós-traumático de guerra, causando enormes problemas às suas famílias. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ninguém aqui tem um monopólio dos assuntos respeitados aos ex-combatentes. E agora que foi solicitada a oportunidade, temos finalmente que ser capazes de lutar por um estatuto do antigo combatente, fazendo-se finalmente justiça com o reconhecimento de todos aqueles que combateram ao serviço de Portugal. A necessidade de encontrarmos uma matriz que agotina os benefícios existentes e a que se acresçam outros, se lhe dá de forma mais adequada todos os ex-combatentes que padeçam de dificuldades físicas e mentais ou com carências económicas e sociais, especialmente aqueles que hoje estão em situação de sem-abrigo. É necessário também que o novo estatuto possa garantir melhores condições materiais aos ex-combatentes, nomeadamente aumentando o valor do acompanhamento especial de pensão para os beneficiários da pensão social, da edição social, o regime especial das atividades agrícolas e ainda da ativa, a Associação de Deficientes das Forças Armadas. E ainda para facilitar o universo dos ex-combatentes, é importante que na era da modulação administrativa seja criada uma plataforma eletrónica exclusiva para melhor acederem aos seus direitos constantes o novo estatuto. Finalmente, e atendendo à especificidade desta problemática, saibamos ser tolerantes, sem deixar de ser cobrantes, para contribuirmos finalmente para a concretização do desado estatuto dos ex-combatentes, a que o Governo também se quer agora associar com a apresentação da sua proposta do estatuto combatente.